Terça-feira amanheceu fria e com o céu encoberto em Farropilha. A sequência de dias com temperaturas baixas em Farropilha teve continuidade nesta terça-feira. O dia amanheceu com o céu nublado e com os termômetros marcando em torno de 7 graus aqui no centro da cidade. Uma névoa se concentrava em alguns locais do município. Pelas ruas Coronel Pena de Moraes e Pinheiro Machado, por volta das 8h30 da manhã, poucas pessoas caminhavam. As que já estavam na rua saíram com casacos e agasalhos pesados para enfrentar o frio. Com a ausência do sol, a sensação térmica na rua era de mais frio ainda. Ao longo do restante da manhã, o tempo manteve-se com a predominância de céu nublado e com poucas aberturas de sol. No período da tarde, as nuvens diminuíram e o sol apareceu em mais momentos. Música 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 Olha que estava frio na manhã da terça-feira aqui em Farroupilha e ainda por cima, a ausência do sol deixou a sensação térmica de mais frio ainda. Os termômetros marcavam 7 ou 8 graus, mas parecia que estava 0 grau. E não nos assustaremos porque vem aí mais frio nos próximos dias. A meteorologia projeta mais temperaturas baixas aqui para a nossa região. Música Música